Errou no domínio, bola sobra para o do Cearense, passe na frente para o Cassiano, vai puxando o ataque do Fortaleza, o Samuel vai lá pelo lado esquerdo, bola para o Samuel, na grande área, batou o cruzado, bala, vai entrar, e o gol! Gol do Fortaleza, Samuel, camisa número 10, faz mais um, é o quinto gol do Fortaleza, está aí o passe do Cassiano, bola para o Samuel, que bateu no cantinho, na saída do goleiro Theo, e botou bonito entre as pernas do goleirão do time do Maranguape, está aí o Samuel, olhou para a bola, olhou a saída do goleiro Theo, calculou o chute, quando batando ela foi morrer no fundo das redes do Maranguape, 5 para o Fortaleza, 0 para o Maranguape, agora foi gol, Bechara! Gol valendo, né? Agora foi valendo!